A empresa Lidui forneceu esta quarta-feira 5 mil contadores de energia pré-pago à Eletricidade de Timor-Leste Empresa Pública para serem instalados em Dili e nos municípios. A empresa Lidui foi escolhida pela Eletricidade de Timor-Leste Empresa Pública e de TLAP para a aquisição de 5 mil contadores de energia pré-pago. Os aparelhos compõem de monofásico e tresfásico. O presidente da EDTL, Paulo da Silva, disse que estes deverão ser alocados às casas que ainda não foram instaladas. A empresa forneceu-nos 4 mil contadores de monofásico e mil contadores de tresfásico. Esta adquirirá em breve mais de 20 mil contadores para serem instalados em Dili e nos municípios. A Eletricidade de Timor-Leste Empresa Pública e de TLAP alocou mais de 5 milhões para a aquisição de contadores de energia pré-pago. Gracilda Oliveira e Júlio de Jesus na reportagem. A Eletricidade de Timor-Leste Edricidade de Timor-Leste Empresa Pública e de TLAP. A CIDADE NO BRASIL